Então desce na piroca, vai novinha, só safada Tá muito acelerada, parece que tomou bala Tu tá muito precipitada, olha o que que vai acontecer O meu bonde já te avistou e dá doitinho pra te comer, tá? DJ Mimo, vamos que vamos, seu puto A chota dela bateu de frente com meu pau e deu PT A tua chota bateu de frente com meu pau e deu PT Vai com a tcheca, na moral, não vem assim, não dá ruim pro ser Vai com a tcheca, na moral, não vem assim, não dá ruim pro ser A chota dela bateu de frente com meu pau e deu PT A tua chota bateu de frente com meu pau e deu PT Cara dá pra mim, dá pro bonde e também dá pra você Cara dá pra mim, dá pro bonde e também dá pra você A chota dela bateu de frente com meu pau e deu PT Tá que novinha é essa, nem deixa cheio de tesão Quando ela tá loucona, ela vai até o chão Rabetão, rabetão, vai no chão, vai no chão Rabetão, rabetão, vai no chão, vai no chão Devagarinho ela desce, mostrando o seu puto Devagarinho ela sobe, mostrando sua sedução Rabetão, rabetão, vai no chão, vai no xão, rabetão, rabetão Devagarinho ela desce, mostrando o seu puto Devagarinho ela sobe, mostrando sua sedução Rabetão, rabetão, vai no chão, vai no chão Rabetão, rabetão, tom, tom Então desce na piroca, vai novinha sua safada Tá muito acelerada, parece que tomou bala Tu tá muito precipitada, olha o que que vai acontecer O meu bonde já te avistou e dá doitinho pra te comer, tá? DJ Mimo, vamo que vamo seu puto A chota dela bateu de frente com meu pau e deu pt A chota dela bateu de frente com meu pau e deu pt Vai com a tchaca na moral, não vem assim, não dá ruim pro cê A chota dela bateu de frente com meu pau e deu pt Que ela dá pra mim, dá pro bonde e também dá pra você A chota dela bateu de frente com meu pau e deu pt Tá que novinha é essa, me deixa cheio de tesão Quando ela tá loucona, ela vai até o chão Rabetão, rabetão Vai no chão, vai no chão Rabetão, rabetão Vai no chão, vai no chão Devagarinho ela desce Mostrando o seu puto Devagarinho ela sobe Mostrando sua sedução Rabetão, rabetão Vai no chão, vai no chão Rabetão, rabetão Tom, tom, tom Devagarinho ela desce Mostrando o seu puto Devagarinho ela sobe Mostrando sua sedução Rabetão, rabetão Vai no chão, vai no chão Rabetão, rabetão Tom, tom, tom Rabetão, rabetão É melhor que bruxo tem, né? Fala um funk Pra mim você é o mais pica danado